Música Salve salve rapaziada, eu sou o Rafael Martinez e está no ar o Reviseira Parti... Não sei que parte é... Mas vamos para o vídeo... Bom, eu tenho guardado aqui um TS... Que eu peguei no grupo, qual foi o grupo, deixa eu ver... Crossfire L Betas, foi uma postagem do Maicon Aline... Vamos dar um visor aqui nesse TS aqui, o cara é de Nova Iguaçu, daqui de pertinho... Vou entrar aqui e conectar... Pega Azul de Raikkonen... Que pegos é esse que tu botou aqui no TS, cara? Vou botar aqui, ó... Tirlambucano... 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 Alô... Não dá para ver... Não entre... Será que dá para entrar? Alô... Que isso? Quem é esse Tirlambucano aí, cara? Tirlambucano tu, meu irmão? Ué... Como tu não sabe disso, cara? E aí, vocês estão jogando? Tô não, tô não, mano... Mas parece que tá muito ruimzinho... Mas parece que tá muito ruimzinho, velho... Tá... Tá dando um erro de rosto na ranqueada, cara... Eu aposto, tenho certeza da voz dele... É o Martinez... Quem? Martinez... Ah, é, velho... É o Martinez mesmo... Caraca, velho... A voz dele... Não... Não tenho pariu, mano... Eu vi um monte de vídeo, velho... Que ele faz isso, cara... Na moral... É reviewzira... É ele mesmo, viada... Ai, vocês são mó vacilão, hein, cara... É tu, velho? Pô, dá nem para disfarçar, mano... É tu que é framenguista que ganhou aquela fênix lá, velho? Aquela barra de fênix? Vê... Barra de Jacob e o Machado... Caralho... Eu vi, mano... Eu vi todos os vídeos... Pô, quem... É aquele ditado... Quem dá a cu da sorte, né, meu parceiro? Ah... Tu se dedou e ganhou, velho... Brinca... Não, velho... Acredito nisso... Que isso, cara... Acredite... Sou eu mesmo... Estou aqui... Vocês estão participando do reviewzira... Eu moro no centro, velho... Eu moro no centro... Eu moro no centro... Eu moro em quanto? Eu morava aí, velho... Eu moro na providência... Porra... Meu vizinho... Qual a parte da providência? Eu morava na... Na praça, pô... Ah... Eu morava na Barão, pô... Agora eu tô morando ali perto da Uruguayana... Contei daí, velho... Nascido e criado na providência... Ah... Eu também, velho... Aí sim... De repente... Já morri no Barroso... É, Barroso também... Deve que me conhece... Barroso... Pedra... Toca... Vila... Caralho... Tu mora aí, velho... Eu vi um vídeo teu no centro... Eu falei... Pô, moto... Tu falou assim... Pô, mora aqui no centro... Eu falei... Porra... Eu já vi esse maluco já em algum lugar, velho... Eita... É crida aí, né, mano... Caraca, mano... Verdade... Eu vi um vídeo teu e tu brotou aqui no TS do nada... Eu falei... Caraca, mano... Eu vi uma publicação do Michael lá no Crossfire... No Crossfire L Beta... Essa aí... Eu vou pegar o TS... Vou dar um rolê naquele TS lá... Pra... Pra ver quem que tá lá e tal... Pra conversar... Depois dessa eu vou comer um pão com carne moída, mano... Que isso, cara... Aí, esse moleque aí é pernambucano, né... O Guizão... Tá pernambucano, Guizão? Eu não, filho... Paranáense... Paranáense... Ah, tá Paranáense... Esse... Paranáense... Mas é isso aí... Pô, vocês tão falando que o Crossfire tá ruim... Tá o quê? Tá lagado, tá o quê? Pô, tô tomando um erro de Roche, mano... Pô, aí não dá, mano... Pô, aí é osso... Pô, já caiu em duas ranqueadas, mano... Tô com medo de perder esses seis aí... Pra ficar feio na ranqueada passada... Eu tô quase pegando o Guiama... Mas é, vamos jogar alguma parada então, mano... Se nem que seja... Sei lá... Modo Zubi, Modo Mutando... Sei lá, qualquer merda... Cadê? Vambora, vambora... Calma aí... Tô entrando no Crossfire já, filho... Vai sair daqui... É um monte de... Aí tem... Aí tem... Tem... Tem criada, frutas, também... Que nem... Cría, nascida, criada... O... Pô, só me mudei pra... Chegou outro vídeo... Ô, ô... Ô Paulinho... Chegou outro vídeo... Vai ver se... Vai se vai ser zoação dos caras... Vou zoação dos caras, mano... Vou arrebentar... Vou arrebentar pros caras... ai o martinei venne guerrilha urbana canal 6 alguém caiu no golpe tu fica caindo nesses vídeos dos caras no whatsapp ai meu deus vai dar pronta ai guizão sem peidar tem vaga nesse clan? tem pô pode entrar pô o moleque que é maneiro pauline, não vai explorar de novo nada eu vou chorar pra tu o que cara só tua net movida carvão ai melhorar aonde vocês é a lt? minha internet é de 1 mega cara o loco é que ali em cima é lt mas ta tudo off ta tudo off ali mas pode ficar tranquilo se quiser me ajuda ai a montar a bolsa pelo menos as 3 mil horas bolsas ai o cara não deixou ai que isso cara o que? deixa eu sair aqui pra montar as armas pode falar ai ó quem vai ser o primeiro a montar a bolsa vai monta a bolsa ai monta a bolsa ai eu 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 vai lá manda o brazo a caprata deserta sd calma ai deixa eu achar a caprata aqui primeiro não é fácil a caprata eu nem sei mano que que eu vou mandar montar vai pensando ai enquanto eu to montando a bolsa dele aqui deixa a caprata aqui cadê vou botar um kit maneiro de snipe pra tua isso vai jogar bem pô jogar bem de sniper já é difícil mas a gente tenta gente o pessoal fica me zoando que as armas passam aqui e eu não vejo mano eu não to vendo aqui mesmo foi eu que escrevi lá no teu ouvido foi tu? cara eu não consigo cara é muita arma mano você é louco eu não consigo ver a caprata pô serve a ca metal liquido cara foi a primeira que apareceu aqui eu não to conseguindo ver a caprata metal liquido é muito ruim cara não gosto de checar a metal liquido não é a mira dele é muito abre muito mano cara eu não sei se tem a caprata aqui mano não sei se colocaram aqui se eu ganho roletor não achei não depois tu vai ver depois tu vai ver depois tu vai ver o vídeo vai ver a caprata e eu não vou ver vou botar metal liquido e vou matar com ela qual a secundária? tu vai gravar? to gravando e dual canamite dual canamite normal? é show a bolsa 3 o que vai me ajudar? a k-46 eu vou eu vou é põe a a k-47 outono pente duplo a k-47 outono pente duplo achei mas qual? a desert outono mas qual? carambia de namorados internet ta caindo cara é pode ser ta pronta já próxima bolsa viu? vem a wm vitoriosa essa dai é braba show show abre ai ela a wm vitoriosa secundária desert tu bota bota pô mas desert desert ouro mano vai ficar maneiro desert ouro desert ouro e a kukri vitoriosa e a kukri vitoriosa kukri vitoriosa sai mesmo show tem mais alguém? esse kit ai é o que eu queria não só tem nós então vai sim mesmo deixa eu botar uma secundária aqui é só nós né vinte pessoas do clã lugar geral óbvio bora lá então ih já começou a sala já já entrei já já o adiantado eih cê joga o transfare há quanto tempo? eu? eu jogo desde 2013 eu jogo comecei em final dezembro de 2016 pouquinho tempo então eu sou o pesadelo tem um ano e meio sem jogar esse jogo aqui mas minha conta eu nunca esqueço a senha não fi mas eu dos sentiu minha festa minha festa cinquenta caraca cê tem de fim cara o que é isso? o cara aqui tá fazendo uma limpa ai né calma ai olha a 82 na cabeça meu deus o user em seu canal timed out sabia que era o Guizão que é a Kaica hmm o ping dele só fica 200 passes vai atras dele Guizão ou o martinense oi mãe tá na hora ainda não o cara tá bem bem na tua vista o cara tá com uma arma pesadona meu deus oi 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 Cabe vitoriosa, vai segurar Vitoriosa Eu devia ter botado minhas vitoriosas também O que ia ganhar essa snipe? Eu peguei a ferrugem hoje permanente Mano, eu quero ganhar aquela Cabe vitoriosa Poxa, o cara nem deixou tá parecido aí Sabe pro slug Pô, ruim do rank, o rank tá cheio de hack Tu vai pro diamante e começa a vir um monte de hack Mas não tem nem comparação com a temporada passada Entrei no... Entrei no Macapelo, cara Dois hacks Ah, eu vi, cara Tem alguém com um retorno aí Eu tenho zoom no meu team Ah, tô jogando mauzão, que isso, cara Que isso, LC 1 barco 4, LC Malditado aqui User entered your channel Mano, não tá dando pra jogar, velho Pô, meu nome zoando ali Que eu não sei subir em caixa alta aí, mó vacilo Ah, ganhei me dar pezinho aqui na base pra eu poder subir uma Caraca Caraca O cara acertou um QS bom, hein Um cara aí Cadê o outro agora, cara? Meu Deus, hein Nossa, eu não vejo a hora de eu... Assustir o vídeo Tentar postar terça-feira O que vocês acharam dessa nova roleta aí? Tiveram muita sorte Eu achei... Eu achei boa pra caramba, cara Não gostei não Depois dela eu não ganhei mais nenhuma arma Tem que ter sorte pra ganhar, né? É, tem que ter sorte Ele não viu o bico do fuzil do cara Ele não viu o bico do fuzil do cara Meu Deus, cara O cara tá cego, ué Só vai pro clã Friends Aí sim, moleque watch O cara deu as costas A bico Carai, véi, só tô caindo User em seu canal, time down Eu tô até aqui, cara Vai na faca, cuidado, hein User em seu canal Tá o trupando de arma Oh, caramba Isso aí é, mantenham ele É, safado, já me ouviu, né? Certo caminho por aí, hein Bah Ah, não pegou, mano Boa Caralho Vou pegar o outro aqui Ele tá de nada Ai, cara Eu senti um tiro, cara Mó cagando, cara Tu tirou o sangue dele? Tá com 3 de HP? Eu tirei Caralho Mó cagando Vai Há Clarinho Tu tirou o sangue Eita, nem vi Usou o seu canal, time down Ah, valeu pro flash. Cara, na hora que eu taquei. É B, time. Vai B, time. É B, Alice. Ô, caramba! Ah, pra pelar, né? Ah, 75. Tem arma que não vai chamar, tênis? Nem sei, eu não chamo a pelar, não. O cara falou que vai apelar aí, ó. Se apelar, eu vou botar e me apara tudo. Deixa ele apelar. Ah, é. É só arma que não apela, não. Adonis, Jorge, ele vai comer, fi. Aluco, eu vou jogar com o meu AK, mata. Se eu bota a firma aqui, acabou, fi. Calma, louco do meu... O maluco do meu time tá com um... Um ping de mil e pouco. Não vou apelar, não. Não precisa, não. Tá fácil. É molezinho. Pô, você falou pra ele colocar um AK prata, cara. Um AK prata é muito bom. E morreu. O que é isso, Alice? Deixa o cara me matar, Alice. Engrace. Nossa, time tá perdendo muito feio, cara. Meu Deus, Alice. Aonde o cara tá? Não, o cara tá no teste aí, acho que eu vou falar onde que ele tá, haha. Sempre com o mira em cima o cara aparece embaixo, mas embaixo o cara aparece em cima, odeio ficar nessa janela, mano. Vai lá pesadelo aqui, vai lá pesadelo. Bala pesadelo não, não mata mais ninguém se não vai pegar meu isso. Boa. Bela cabeçada na bala do Paulinho. Me deu só um. Toma essa granada aí. Paulinho que é esse mod aí? Oi? Paulinho não, filho. Paulinho é esse tal de mod? Não, Paulinho é Paulinho. É eu, pô. Puxa a cara, vou puxar a cara. Então brota no fundo aí pra nós trocar um tiro, um tiro maroso. Brota aí no fundo. Puxa a granada, puxa a granada. Flash! Flash! Fio na caixa! Puxa a granada! Usar o left. Puxa a granada. Puxa a granada. Eita, 89, cara. 89 que eu tirei dele aí, cara. Puxa a granada, Martin. Valeu pra fork. Ah... O inimato tá atirando feijão... Hahahaha User joined your channel Por favor, usório que acabou de entrar se identificar Gostosão bonitão Que isso, moleque, ótimo Salve, Marinho Até arrepiou Salve, salve meu querido Foi chamar um cara ali Ah, meu aluno, ah, meu aluno E assortou a net aí, meu aluno Pô, net tá ruim hoje Ei, que isso, nunca imaginei que ia participar do reviewzera Ah, que alegria Antes tava do meu Pô, dá sete likes lá, vou logar em todos meus contos Que isso, cara Qual foi, Mita? Parado Tá mal feliz, mano Vamos ver se vai falar com ti Tá tomando uma salinha aqui, velho Pô, aí também, salinha, salinha normal Pombas Ah, não Ah, não Passar aí no reviewzera tem que ser beta, pô Que isso, vamos beta então, pô Ah, pode ser qualquer coisa, pô É o filé, filé, chama isso Ai, Martinez Olha o machado aí, Martinez Ai, Martinez Olha o machado de novo aí no cara Vai fechar, ó E olha lá, tu devolveu no meu amigo? Ah, não Vai ganhar outro Vai ganhar outro Vai ganhar outro Vai ganhar outro Fala, cara Fala, cara Fira, cara Varanda, menos 40 E morreu O cara tinha duas opções, ou ele atirava na parede ou atirava no cara, aí ele resolveu atirar na parede e morreu. Vem fora agora! Apenas a arma! Fire na caixa! Double kill! O que? O cara é chato, mano! Toda hora me mata! Martínez! Martínez! Oi! O YouTube! O YouTube! Poxa, cadê esse cara, cara? Fala assim, Martínez, fala assim, meu querido, que ele já vai saber quem é. Eu ia explicar! Comer uma balinha aqui? A gente faz sabafão de onça, não é? O que é? Acabou então, ele fica no tanquinho. Ai, viu? Oh, satanás! Alguém falou, alguém falou, alguém falou. Falou não, cara. Eu brotei janela e te... Pô, ele já veio atirando, viu? Olha, eu brotei na janela pra ver se ele tá vindo. Ah, tava no alto, no jump, filho. Sabe o que que é jump, não? Tomou um menino que ficou, filho. Jogando esmoco! É muito foco, é muito foco. Pô, a galera é ronda, filho. Cureco, seguim. Não, não é essa granada aí? Vale, não. Deixa eu seguim com a cara na parede ele muito tempão. Uau, que mentira, cara. É dificuldade. Ai, tá bem? O FPS, tá 43. Tá lagando, Paulinho. Tá voando, eu tô vendo. Ó, ele caiu. Pô, disseram que essa metal líquido é ruim. Pô, bicha boa pra caramba, cara. Salucu. Ó, LG. Aca metal líquido, pô, é. Aca é boa. Aca é boa. Flash bomb. Fire in the hole. Caramba, o cara te arrumou de zumbi, mano. O cara te arrumou de zumbi, mano. Não tem nada aí. Não tem nada aí. Sou doendo pra essa carro aí. Pô, mano. Vou... Vou... Vou reiniciar a Nets aqui pra ver se a Nets tá com um tipo de bagulho aí, cara. Vou ligar na minha conta. E na salinha do Martinez, na hora de bala. Vem, moleque. Pô, tava massacrando, cara. Tava massacrando, cara. Meu Deus, cara. Pra que foi caída? Caiu também, Paulinho? É, Nets tá caindo, cara. Vou... Vou desconectar o... Vou... 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 Vou conectar de novo esse espaço. Caraca, o menor tá no avião. O Martinez tá banindo direto aquele... 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 Bandei o Gaguinho lá. Tô vendo só. Banei ele lá. Tem que banir logo o PC dele, cara. Molequinho, porra. Ele usa o ID Fantasma, cara. Ele é esperto. Caralho. Nossa, eu tô no outro cara ali. Porta essa parte do Gaguinho que eu não quero dar like pra aquele canal velho dele, não. Caraca, velho. Ai... A cara vai ver então. É meu, mano. 96, cara. Pode parar o papo? Opa, mundinho. Esse filezão, meu YouTube, é bem opemente. Mundinho que tá papando. Ale, fala aí. Servidor do canal, fala. É... Guerrilha... Guerrilha 61. Guerrilha urbana... Canal 6, sala 5. Tá acabando a sala? São 11 a 8. Tá. Mais ou menos. Vou tentar entrar, se eu não conseguir, a gente criou uma sala do clã. User entered your channel. User in your channel timed out. Caramba. I auf der... offspring either. Oh, eu voltei, 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 voltei. Vamos ver se, aí... mehr no volta no ventilador. quickly and get up. Caramba. Reage me. O usuário entrou no canal A gente está bem com Santos A gente está pechado Cuidado que nós vamos jogar Cuidado que nós vamos jogar Até que o Santos está bom Conseguiu passar nós na tabela como isso Caraca O time daquele lá Está jogando bem A gente está procurando Ae, Márcio, o que eu acho de ganhar na tabela? Ae, Márcio, o que eu acho de ganhar na tabela? Achei ele igual cara Eu acho também que ele tá botando um time em campo aí, cara, que tá dando certo, é o que ele tem que fazer, ele tem que botar 11 titular aí que não vai sair, vai ter que não se machucar, ele quer todo jogo trocar um volante pra botar outro, trocar um ponta pra procurar outro ponto, aí ele não sabe. Ah, o cara veio costa, mano, cadê o cara? Cadê o time? Ah, passou pelo Gomes aí na base. Caramba, é assim. Vem pelo Conect B. Tem M4 dourada na moral. É boladão. Vocês são da onde? Eu sou do Hidney. Da onde? Felicidade maravilhosa. Felicidade maravilhosa. É RJ1. Entrei. Somos. Aí sim, moleque. Aí, ô, maquinês. Já liguei pro rapaziada do Conect. Só o Conect B. Vou dar uma sala aí pra fechar só o Conect. Já é. Aí, nós fazemos. Parra, velho. O que é que tá assim, mano? Antes não tava assim caindo toda hora, mano. É porque tá muito feio, mano. Tá muito feio, aí a net não te obedece. Não. Ainda, cara. Caramba. Caô, caô, mano. Caramba. Tem que aumentar essa internet. 1 Mega tá foda. Encercado, mano. 1 Mega? Que isso, pra baixar um... Vai ser tenso, mano. Vai ser 1d50 megabytes daqui. o martinês tem que ver com as 8 a botar o segundo que tinha fênix dourado em na outra cada hora eles vão ver eles vão ver a galera da mk o polém tu saiu aqui eu comecei a carregar em o que é isso cara tá pegando o mosquito aí é para não estar matado 30 cara eu aguardando aqui para a outra sala eu tava cá e da frente a não 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 há estragou uma hl para seguir aí já vai dirigir e segura é google ela e joga bem mesmo apareceu ali a bola e o martinês vai ficar mó triste ganhei só a causa sem caixa mas eu fiquei feliz porque eu queria só ela mesmo o louco para mim você ganhou né porque ele não ganhou bem o martinês não ganhou não ele é que não ganhou nada e aí oi oi por que to clicou o w l a para aí cara cês tão sem querer cara ele vai entrar de novo e vai entrar de novo vai pô fale coisa que se quiser entrar vai entrar porque eu fiquei sem querer eu Não estou por querer não. Podia rebaixar o cargo. Sem querer eu cliquei. Esqueci que tem que ir lá no cargo. Eu fui retirar. Mais um time, mais um hein. Bora pô, bora. Acabou aí, acabou aí. 7 a 1 Martins. Ah, se eu tivesse do começo eu ia pegar 2, será? Pegava pô. Mas tem que jogar contra o Martins. E o Flávia. Não, contra não, eu não tinha nenhum time não, Martins. Flash bomba. Esmeralda de inimigo. Ai, tomou uma bomba no pé que fiquei com porra. Ai, não vale pegando um time carniço. Ai, não vale, cara. Ô, Martinez, esse negócio do... De que vai trocar o cupom e colocar permanente todo mês é verdade mesmo? Eu acredito que não. Cara, aqui na, na, cara. Ah, não peguei o Ace, mano. Poxa, eu pensei que era. Esse é da hora. Pô, mas aí ia passar um ano e não ia ter mais a... Todo mundo ia ter arma de mercado negro no Clashfaz. É, imaginei isso. Mas quem disse isso foi o que falaram... O Mod falou pra... Qual que é o nome? Viriato falou pra ele. O Viriato disse que achava. Ah, achava. No vídeo eu acho que ele falou isso não. Ele falou que... Deu uma suposição, sei lá, um bagulho assim no vídeo. É, foi o Silvio Santos que botou. É, o Silvio Santos. Falou que o Viriato falou pra ele que ia trocar todo mês a arma. Ele disse no teste quando a gente tava lá. Só que ele disse que achava. Ganhamos, ganhamos. 10x1, ó. Vai ser 11 a gente agora. Ah, 30x3. Eu vi o coquinho dele passando na rampa. Sou eu, pô. Eu tô no trem. Então... Falei pro cara aqui, só que o cara não tá teste. Ah, tá. Tá na linha, cara. Tá na linha, cara. Eu já usei. Que é isso, o Martinez tá tendo em um, cara. Ah, não. Ih, que é isso? Vamos perder, não. Vamos perder, não. Vai, Martinez. Tem dois aí, Martinez. Tem dois aí. Tem dois aí. Ah, camp. Tem um monte aqui. Tô quase chegando a 1 milhão, né, de AP. 13x3. Ah, achei ele ia pegar um. Rapaziada, o clan tá recrutando ali. Tá vendo o vídeo depois. Ah, não fiquei com esse por um kill, mano. Sabe pro Lucão. O Martinez perguntou aí também quem é o LTE, que ele queria com isso aí, pô. Eu que sou o dono, mano. Oi? Eu que sou o dono. Ah, pode escrever, pô. Não, aqui. Eu tô fazendo reviseira. Aí, geralmente, quando eu faço, eu entro no clã da galera, tá ligado? Pra jogar junto. Aí, eu dei AP lá, só que não tinha LTE pra aceitar. Tá aqui, hein, do AP. Pelo contrário. O moleque é da miccoraçala, o Paulinho. Não, não tô com a gente, não, cara. Não, cara. No modo do V, lá, tá miccoraçala, mano. Ah, é? Eu esqueci. Eu nem sabia que essa conta aí... Esse moleque é uma colégia, né, cara? Esse moleque é uma colégia, né, cara? Gostei dele cara gostei dele ele é fofinho ele é fofinho ele é fofinho Uma delícia cara Bora bora Vai lá É isso cara vai deixar o time vazio Vai alguém falar um só pelo menos pra ficar 4x4 Isso A gente vai pro crime e caiu isso cozinho Tirei um print aqui Boa Ô FB vai pra lá hein Isso aí FB Calma vai ganhar bala FB Fica quieto aí que tu vai ganhar bala Ah sai dessa Eu sou muito a chegada porra Eu nem joguei esse mapa esteira O mapa é esse aqui Eu joguei O que que eu joguei Não mano um pouco ali que foi bonito Eu ia até pegar 10 mocos Salve galeria do mal E aí Que isso gostoso Já segue PD Não E de novo não mano eu to na salinha O que que é isso Que isso? Nossa O pig de todo mundo aumentou Eu me retraso na parede Matei Eu sentava atrás da parede É Eu só sei que eu atirei Dei uma travada no meu PC E apareceu headshot Tô louco Tá difícil aí de subir na caixa Ai ainda falando de mim ó Porra que é tão fácil mané Ó Que nem mistério isso cara Ai Ai 55 55 No meio Onde? No meio Hã? Vambora paciência Smoking grenade Jogando smoke Flash Flash bomb Esse foi fraco Saiu da sala Puxa minha net Minha net ta caindo Minha net ta caindo Que isso Paulinho Minha net ta caindo Ele viu que o FB caiu contra ele Ele saiu da sala viu Puxa Puxa Abaça o kit pra nós ai O cara do lado ele não ajudou Papou Papou Abaça o kit pra nós ai FB papão Oi Ah sai dessa Abaça o kit ai pô É não pô Passa pô Minha 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 Tem um dentro do ar Eu iniciei a internet pra trocar o ID Ah, jota aí P quer dizer A equipe é fixo MK tirou 99 mil Caralho 95, 66 Caralho MK, você colocou de 13 rounds? Claro Eu vi o inimigo O inimigo vai durar 2 horas Ai 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 Lula Acredita time Caraca, combinou mané Ah, trabalhou Com a carambite Granada Aham Ah não o que isso Oi Tempo, ok, cheguei Tá a base aqui Já, vou voltar aí não Cheguei Tá muito longe, eu tô muito gordo pra ficar andando pra lá e pra cá É É quase isso aí Ai Tô meio do ramo Eu vi o inimigo Calma, calma, calma Tô meio do ramo Ai, Martínez, é aí pra baixo aí no centro que vende de peça barata? Sabe uma lojinha que vende de peça barata, esse computador? Pô, claro Aí pra baixo tem, né? Tem, pô Aí é muita loja boa Pô, aí pro centro aí é muito bom de encontrar, agora pra cá pra cima as peças são tudo caras, mano Só no edifício central, pô Oi Tem algum amigo aqui que tem loja de computador? Peça de computador? Não, amigo não Nunca sabe Tem uma loja cabum aí que é baratinha Que o cara aqui que você me falou Socorro, 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 socorro Socorro, socorro Essa boneca é muito da hora, cara Alguém toma a mão aqui Ah, que isso? Lc tá muito buzado Toma essa granada, né? Eu abaixei ele Joga mais geral daqui do clã, rapaziada Jogando smoke O cara é o mito, né? Fazer o que? Flash bomb Poxa, papai Ah, papai Poxa, papai Puta, papai Os caras não viram nada aqui Tirei noventa e cinco do cara Tirei noventa e cinco do cara Tirei noventa e cinco do cara Vedei só papai Flash bomb Smoking grenade Flash bomb Tirei noventa e cinco do cara Tirei noventa e cinco do cara Tirei noventa e cinco do cara Joga aí Maluco, esse é meu, por Tá muito fácil, tá muito fácil Eu tenho que botar meu AK Jogando smoke Passando mal aí, cara Jogando smoke Flash bomb час Tirei noventa Caraca, não tirei nada do cara. Devei dois, hein? O Martinez foi. Acabamos. Ah, não. Doze, cara. Doze. Ah, velho. Doze. Olha, o time tá perdendo muito o filho. Ah, mano, é muito ruim, cara. 50 balas no mato, é cheque errando. Pertinho, filho. É um só. É um, mano. Toma, hein. Na meia distância, assim, um tiro. Eu vou prender o SPY. Na outra salta o sarniano de doze, né? Não tem ninguém. Você tá ruim assim, é isso? Tô mesmo. Tô mesmo. Caraca, leva aí que eu tenho os dois. Pode deixar. Bom, Manabé! Eu quero que esse gol levava vocês. A do Bob, né? Eu tô aqui, ó. Bop, rapaz. Respeita. Martínez. Oi? O que o Lorenzo tá pedindo um salve? Quem? GX Lorenzo. GX Lorenzo. Ah, é de Lorenzo. Cadê ele? Tá onde? Eu chego. Eu tô duplando ele lá também. Ah, pode crer. Tá nada, tá nada. Eu tô esperando a mena de morte, rapaz. Sabe o Walla... Walla o quê? Walla que... Vai lá, come o Smoke. Vai, 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 vai. Ai, ai, presta atenção, amigo. Tá bem que o PD pegou o LA, né? Que ele come mesmo. É demais. O Homem Smoke até desencheia. Ah, meu Deus. Caramba. Gira, tem 3A. Ah, morri. Ah, essa lá tá cheia. Flash Bomb. Fire in the Hall. Corre não, salve. Corre não, Paulinho. Fire in the Hall. É dois, filho. É três geral isso aconteceu. Caraca, mané. Calma, mãe. Tá na hora ainda não. Morreu. Falta seis minutos, filho. Ai, bota. Caralho. Acho que eu peguei o ex de alguém já, hein. Que isso? Ah, não. Caralho. Será que o Crovinho imita, velho? É na sala, amigão. Será? Neguinho tá falando que ele é mito, né? Passou, Jair. Joga nice, filho. Direito. Por isso que é meu aprendiz, amigão. Ele faz. Tá jogando isso ali, ô, MK? Subiu. Subiu. Eu entendi. Tá jogando isso ali, geral? É, vem, vem. Tá saindo o vídeo. Vai ser. Tem ser não. Sala 32. Ah, entrei, pô. Porça Tática 2. Porça Tática 2. O que que ele tá gravando? Rafael Martinez. Tô no vídeo. Ó o tempo, hein. Caraca. Pô, pra geral saber aí, ó, o viago tem que ser lixo, ó. Cala a boca, porra. Tá perdendo muito tempo, ele se vai esplanar. Tem um cara não, hein, mano. Amanhã isso acaba, amanhã isso acaba. Só não bate o viago que ele mata. Vai pegar o Ace, hein. Do lado, do teu lado. Obrigado, obrigado. Também, ele. Desliga lá, desliga. Acho que tá bom já. É só desligar, sim. Marca a Bia comigo aqui, ele, filho. Dá comida aí também, ô, PD. Que isso? Passando fome aqui do cara, porra. Fazendo comida aí. Marca a Bia comigo aqui, porra. Marca a Bia comigo aqui, porra. Dois motos vermelhos. Se não pescar um... Revada o MK. Ah, essa Foxy é muito bonita, cara. Marca a Bia comigo. Marca a Bia comigo. Ah, lá, lá, lá. Atraga, lá, lá. Atraga, Lc. Polou, Lc, mano? Cai, moleque, essa arma é muito bonita, filho. Marca a Bia comigo. Ah, tá no... Tá no... Tá cheio, viado. Eu tô no... Ah, eu tô no... Não, eu tô no seu time. Tá no mesmo time, é? Aqui a N, brava. Não, não, tá ligado. Caralho, ela... A milona minha, sei lá, tipo, que briga. Mas vai atrás, amigo. E essa arma mesmo, tá? Deixa eu te chamar lá de apelar um... Vou ligar. É N50 desse ramo aí, cara. Queria jogar como você. Onde ele tá? Morreu. Eu não acredito. Eu ando tão sem som. Eu não sou um, você aparecer na minha mira. Quero ver, quero ver. Tá na tempo, tá na tempo, tá na tempo, tá na tempo. Tá aqui ainda, bata aí. Gastou todas do pente? Será que eu feria não, cara? Eu tô na sala, amigão. Você sabe que o excedente é que tá na sala. Ah, eu começo a buchar que pega essa merda aí. Quero ver. Tá muito mole de vocês pegarem isso aqui. Rapaz, joga demais. Mano, é nesse meio, assim, meu pessoal. Eu não entendi. Entra, entra. Ei, lá, eu usei nem se eu já gostei. Então vou levar os dois aqui já. Ah, prima tá ruim. Aqui não, aqui não. 67, 67. Aqui não. É o nervosinho aqui. Onde é o Bartini? Onde é o Bartini? Onde é o Bartini? Ele já morreu? Eu tô com o saco. Eu tô meio escopetada já. Caralharai. É que eu tô morrendo rápido pra poder... Eu tô morrendo rápido pra telar vocês, pô. Vou telar tudo bem, não. Fica agode agora, tá? Vou telar tudo ruim. Pô, eu que é? Tô ruim no dedão, cara. Eu sou bom assim, ó. Ó, não tela ele não que ele fica nervoso. Aham, duvido. Sabe que não. Ele fica nervoso, hein? Boa. Ele pode estar tremendo. Peguei a barra e o cara apareceu. Tá onde ele? Tá no B.A. Vai ser mole de tu matar ele, afirma. Bomba na B. Tá lá no A. Começar o jogo do Mengão. Que isso? Daqui a pouco. Tem que dar aula. 30 minutos. O Flamengo é muito buizinho. Para, para. Só entra quem é Flamenguista aqui. Vou te quicar. Ah, correto. Ah, então sou o Vasco caído, mano. Então... Ah, vou... O que é o Vasco caído? Ah, eu acho que o FB tá com o E aí, sim. Jogando esboque! Quem é o Vasco caído? E ela tá feliz? Eu, o FB é ele, então. Tchau, tchau, tchau. Eu vou pegar esse aí. 20 barra 2. Para com isso, cara. Você pegar com esse PC listo, você vem? É, pelo menos... É, rapaziada. Pelo menos tem estágio, né? Eu acho que tem estágio, né? Ah, mano. Ele não se... Opa! Ah, mano. Esse cara ali, ah. Cai, meu. Eu fiquei preso. Ah, é, daqui. Fiquei preso, cara. Cara, o Vasco tá se matando sozinho, cara. Tela eu, tela eu, tela eu, tela eu, tela eu, mano. Quem é eu? Poxa, eu levei dois. Ah, maninho. Tinha um pranto. É, ô, BN. O Vasco tá se matando sozinho, cara. É, certo. O Flamengo fica boladão. Começa a se matar um montinho. Tá batelando, né? Não fazia tudo, não. Não tem que estar matando o tio, mano. Miseráveis. É, sacar duas mercenários é foda, hein. Eu fiquei doida, ela ninguém merece. Eu tenho o L nem joga por ela. Cego. Deu certo, não. Vai dar uma casinha pra dar ele aí, bate bem. Percebemos. Oi? Dá uma casinha pra dar ele aí. Essa aqui é boa. Eu quero, tá bom. Tem AK Natal, AK Jasmine. Vai, sai, vai. É, a calzão, né? A cabeça aqui. Qual? Sai, vai que cê tá. Não dá pra vir esse maluca aqui. Essa arma maluca aqui. Cego. Olha, ele jogou meio que troca rápido. Caralho, tô com a... Ih, o cara roxou, mano. Caralho. Ela é o Martinez, pra mostrar minha barra de tipo, as heróis falarem com o Gui com a caixa. Saiu o quê, meu irmão? Tô negativo. Pô, mano. Tô nem pra matar. Miranel, que morre numa bala. Obrigado por deixar a carreira aqui. Tá bom, meu irmão? Morre ele, tá? Morre ele, tá? Morre ele, tá? Morre ele, tá? Morre! Morre ele, tá? Morre ele, tá? Eita! Ah, me cercaram, me cercaram. Vai morrer. Hum, hum, vai morrer. JN, JN, isso é de exemplo, primo. Deixei, deixei, deixei. Deixa a faquinha. Essa daqui é boa. Cadê? Tô, eu vou usar, tá cheio, olha, velho. Eu achei dessa arma boa. Ó a cara de campo aí, ó. Vou dar uma Hs de M700. Pô, soco a fresta na cara, meu Deus. Ah, meu Deus. Sacou o fresta na minha cara, velho. Vai, 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 vai. Olha o sangue dele lá, não tirou nada. Eu vou dar outro single de M700. Estou chorando pra Jack Ramp, cara, meu Deus. Perto, mata, rapaz, fácil. É, deixa ele. Nossa, ele tá ligando de Ramp. Oi? Oi? Jack Ramp não zona. Você viu o que ele fez? Ó, só uma. Eu vi, sim. Cara, ele não fazia uma pra mim, sim. Ele é nuvem, não é rápido, cara. Ah, não. Ah, não. Se deixar eu ficar no lugar livre, é HL. Ó, dois já, dois já, hein. Não acredito, não acredito. Ih, não acredito. Ó, tá matando o boot aí. Não, o que é isso? Vou te tentar me abate no vídeo. Uma caixa, filho. Não vou nem falar que você se depôs de mim. Ah, caramba, velho. Caramba, velho. Calma, maluco, vende a dona HS, filho, irmão, viu? Ele tá de hack então, velho. Não, não julgue pela capa, rapaz. Vamos salvar e ver. É mesmo, cara. É, sacaram beat. Tô mesmo. Sai da caixa, L6. Sai da caixa, L6. Vai lá, então, tira a caixa do outro, diabo. O carro errado, o carro errado. Ó, só um tiro no P. Nossa, toma, M700. Ah, dedão. Olha lá, eu acerto a bota do 3DHP. O cara da cara, velho, cara. Era pra dizer aqui, não sei se é o Lube. Pertura deudada é... E aqui, mamãe. Ah, papo, 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 papo. Tá chegando lá, Marcinês. Oi? Tá chegando lá, hein. Tô, tá valendo com ele. Agora tô matando. Falta muito. Chega de ter lá vocês. Ai, meu FPS10. Meu Deus, cara. Tava muito bom. Deixa o cachorro falar aí, mano. Caralho, viu meu campo, cara? Que isso é esse cara, velho? Vai, tá, Luciano. Aí, é hack. Caralho, é hack. É hack de desbaralho, filho. Ô, esse cachorro. Ô, cá. Caralho, tá vendo com esse cachorro aí, mano? Olha aí, logo, Marcinês. Ué, tem que ter certeza que o cara é hack, mano. Não posso banir assim, não. Ah, mas dá pra ver que é hack. Caralho, eu nem vou dar aqui. Caralho, eu nem vou dar aqui. Não vou nem xingar, vai que eu tô... Mas conta, Marcinês. Eu não xingo, não, filho. Nunca, nunca mesmo. Ah, não. Eu faço de tudo pra não xingar. Não, eu já xinguei. Vai que eu já xinguei. Mas agora eu não xingo mais, não. Depois que eu vi o bão, parei rapidinho. Aí, Martinho, mulher que... O nego tá tentando não xingar agora, mas... É, hein, Martinho. Ah, é? Ela tá pulando? Ah, não. Vou cair da ponte. Ah, deixa eu cair da ponte. Deixa eu cair da ponte. Ele só foi banido no site, cara. Será que conta no jogo? Aí, aí. Foi banido no site. Tá, deve ser feita alguma besteira no fórum. Aí, ela gosta, gosta, cara. 60 dias. Costa. Aí, conta no jogo também? Tomar mais um banho no jogo é permanente. Outra aqui? E aí? Sobe HZ... Quê? HG... HG7zera. Por favor. Aí, o... O Martinez. Aí, se ele tomar mais um banho agora permanente, se ele só foi banido no site? Então, no site ele só perdeu o suporte a conta dele, cara. Se ele tá jogando no jogo, tá normal. Foi 60 dias. Costa, Copinho. Costa da mira. Dependendo do que foi, de repente, sim, cara. Se for por 60 dias, pode ser do... E compartilhamento de contas, dá pra... Do jogo, né? Do jogo, né? Pô, bagulho doido. É. Como assim, Iago? Meu menino, tu tá emprestando a conta. O banho só no site. Não, tu tá emprestando a conta. Só não pode xingar e fazer o suporte a tá conta, que é bom. Tá defusando já, filho. Ixi. Sai, sai, Felipe. Salve, PD God. Não, vou dar outra grácia de... Jogar dois modos. Belezão. Famaça. Flash. Cadê aparece? Ah, eu salve aqui. Eu salve aqui. Eu salve aqui pro FG. PNZão. Manda pro Lindão aí também, gente. Ah, eu acertei esse Freud. Vai lá e vai te ver se voltou. Oi? Cadê você, Paulinho? Ah, eu tô de 1700. Ih, vai. Atira no braço dele. Ô, louco. Paulinho, ó. Bilhou, o carro com 700. 700. Eu mato Paulinho de faca, sem arma. É, pô. Valeu, pô. Aí tem que ser muito bom, pô. Olha, eu pego esse eixo com o monitor deslizado. Como é que flanda o C4? Ué, isso é difícil de eu pegar esse eixo aí, entrar no final da sala. Ó a tela, a tela aí, ô. Ah, sacanagem. Olha aí, olha aí, olha aí. Vamos matar o hack, ó. É de hack, diabo. Tá 104, 104, 104. Oi, lindo, ele tua. Tá bom, tá bom. Você é bom, você é bom. Você é bom. É criança, galera. É mito, cara. É mito, cara. É mito, porra. Sabe nem movimentar o boneco, ó. É criança, de hack. Tá amarrado, tá amarrado. Sem como nem ficar ele da sala, não. Abre o bot, Kiki, abre o bot. Não. Não desce não, cara. Só quando eu acabar. Tá te gastando, mano. Fumaça! Fumaça! Vai, Paulinha, abre aí no B. Será que você vai ruxar o bot, fala, cara? Será que você vai ruxar o bot, não? Olha aí, olha, olha. Olha. Meu Deus. Ah, tem que aqui. Tem que aqui, Fabinho. O cara é bom. O cara tá como? Hackizado, fi. O cara é bom, cara. O cara vai pegar o Ace ainda. Ele vai pegar o Ace ainda. Depois da partida, eu vou dar um viso na ele. Partida tá negativo ainda. Boa. Tela eu, tela eu, tela eu, tela eu, tela eu. É criança ele, cara. Dá pra se ir. Pela movimentação bonita. Só B.J.N. Guide. B.J. Hack também. Baixa o teu H. Baixa o teu H. Baixa o teu H. Baixa o teu H. Toma. E a filete. Faziada. E aí? Uma bala, hein? Uma bala. Só vem o Meca God. Hello. Ô, Deus. Tem palhaçadinha de lá. Palhaçada pra meio. E aí? O que tá acontecendo aí? É Betinha? É o quê? É vídeo? É vídeo. Martinez. Reviewzera, velho. Opa. Só vem o seu Meca God. Que isso, cara? Gravona. Isso. Eu vi 60 aí. Gravona. Agora gravona. Tô logando. Tô logando. Tô logando. Tô logando. Deu mole. Tô logando. Tô logando. Iago tem mania de zahack aí no clã, tá? Aí tu aproveita e faz o seguinte, o... Não explana não. Explana não. Martinez. Salve do 3Dzão aí. 3DR, sei lá. E salve o meio dele. Ô, Martinez. Beleza. Ô, não vou nem dormir. Eu falei isso não. Perdei minha conta 7 meses. 40MN e eu nunca mais jogo isso aqui. Nossa, toma, Freud. Tô loga. Ô, Martinez. Não dá não. Oi. Hello. Shoney, Shoney. Tem como você me adicionar nessa conta aí depois? Aqui? Não, não. Vem adicionar só pra eu tirar um print. Beleza. Já é. Eu já mandei aí já pra você. Pode. Tem que tomar conta, tá? Compartilhando a mod review. Oh, cara. Ah, filha da porra. O que é o caralho? A câmera dele já pega na cara. Tá indo fundo lá. Tá lá indo B. Tá indo B. Ah, sai, cara. Mano, mano. É o meu, ó. Tá bem, tá bem. É o meu, doente. Meio, meio. Escutei não o Paraíba, desgraçado. Eu tô escutando já vindo um, ó. Essa parte não. E agora? Essa parte não. Vai tirar de novo e ele ainda vai morrer, ó. Ó, ó. Aí, vai, vai, Miká. Pega a coxa. Vai, moleque. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Que negara que eu tô chovendo. Falei, ele é hack, mas ele é criança, cara. Ele é doido. Agora aparecer na frente dele já era, né? É, já era. O PD ficou na fome, hein, PD. A fome de quê? A fome de não é hack, não. Eu acho que é hack. A fome de matar o hack, mas eu matei na faca. Eita. Tu deu, deu, Martínez. O arma, ó. 1x1, Martínez. 1x1. Eu dei um Martínez na faca. Uma vida, ele matou uma. Ele me viu. Tu me viu com o Martínez. No TV, não. O cara, mas eu tô com o LHS. Oi? No TV, não, cara. Mas tu só foi ali de cagada. Uau, uau, uau. Aham. Ai, meu, tu é muito cagado, então. Isso é noção de jogo, cara. Se você tá de campo, o cara vai num lugar. Tá aqui, geralmente. O Marjá. O Marjá é na base dele, cara. O Marjá é na base dele. Geralmente, quando alguém joga flash no meio, é a que tá rushando, tá ligado? Aí eu deduzi isso. É manjá. Vai segurando essa noção, mano. É o Waze lá, ó. Sai, sai, PD. Não vai na fome não com esse meu. Essa copa aí ficou dois balas, Martínez. Sabe o Soares. Essa daqui tem seis. Matou. Caralho. Quem matar, matou. O cara tá ficando... Ele tá lá na... Aí, encosta, encosta, bebê. Caralho, é a A, mano. É meu, é meu. Aí, tá aí de hora aí. Aí mesmo, aí mesmo, em mim, cara. Sou brabo, rapaz. É meu, pode confiar que é GG, rapaz. Loco, rapaz. É esse, é esse. Só dá pra arrepender esse moleque aqui. Vai me dar um avizinho. E três... É o dono, rapaz. Tá maluco. Não falei nada, quer pegar o Waze. E aí, eu me caquei com o cara que não é da sala, é pra mim entrar, viado? Não, eu vou já. Eu também, eu também. Oh, oh, manda convite pra mim, você pode tirar um brinco. Um que não é do clube. Pra quem? Ô, Martínez, me adiciona aí, já mandei, já. Eu tô no BL, eu tô no BL. Já deu God. E o N. O LK, o LK, o LK, o LK. HG, HG. Pd, Pd. LK. Eu, pô. Eu? Mas quem? Eu, eu, a Katia Bebe, o PD. Calma, eu tô chegando lá. Eu, eu e o Inho. Paulinho. Travou. Benizão ou o Atleta? Benizão? Benizão. Eu tô embaixo do Benizão, adicionou também. Adicionou o Inho, adicionou. Nossa. Minha chave, cara. Acabou, né? Não, eu. Eu quem? Pô, falar eu, eu não sei quem é. Eu. Eu. Urra. Vem, vai jogar mais salinha. Cadê o Martínez? Rapaziada, no vídeo, se o Martínez não me clicar da lista, todas eu vou estar seguindo ele. Não sei nada. Logo, o amor de Deus. Não é saiu que o logo aqui não, velho. Eu sei, mas eu vou seguir. Na esperança de ser tudo. Sei não, cara. Calma que eu vou mudar o... O certo é 25, 27. Ah, então vai aparecer todo mundo. Ih, falou. Qual foi, Martínez? Não coloca a parte que tu me matou na cu que ele não já. Porque senão tu vai ter que colocar a parte que tu morreu no machado, filho. Pô, é eu que vou botar, né? Não, vai botar a parte que tu morreu no machado e a parte que tu morreu na cu. Deixa eu ver o que tá aqui no teste. Não, não, só pra finalizar o vídeo aqui. Ó, salve aqui pro MK, JNR God, PD God, o Grime, Pim, Soares, Benezão, Fabiano, ganhei Eu sou o Magma. Paulinho. Jogadro Leiton. Eu, 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 eu. GF, ESG, Zão, LC, Zão, Paulinho, Marco Crisada. Ah, moleque. Eleca God. A sala encheu rapidinho, né, rapaziada? Ah, moleque. É isso aí. Então, aí, quem quiser deixar algum recado pra galera que vai assistir depois aí, vocês podem ficar à vontade. Eu, MK, galera, quiser colar no clã, o TS vai tá aí, ó, 7z.s3bh.com. Se quiser colar aí que tá me recrutando. Vai ser bem-vindo, vai ser bem-vindo. Sempre vai ser bem-vindo, rapaziada. Tamo junto. Tamo junto. Eu recomendo. Rapaziada, gente boa mesmo. Tamo junto. Essa aí, rapaziada. O reviewzera, eu não sei qual é a parte, vai ficando por aqui, que eu já perdi as contas. Com balde? Eu perdi as contas. Eu vou dar um viso no replay daquele rapazinho ali agora. Bom dia, amiguinho. Opa, quem chegou aí? O louco, Ozzy. Chegou no finalzinho, ó, Ozzy. Dá o salve. Alô, Ozzy. É, eu falei pra tu que se eu fosse dormir eu ia morrer. É, Ozzy. Fala, salve. Isso, essa orelhinha de cachorro aí. Joga nice. Joga nice ele. Essa orelhinha de cachorro aí, filho. Te lambou o cano. Ué? Nossa, mano. É o meu nick no jogo, cara. Te lambou o cano aí, né? É? Caô. Por quê? Tu lambou ele não gostou, não? Ai, meu Deus. É, fi. Quem fala o que quer, né? Pô, amigo. Ah, Martínez. Vocês têm preconceito, velho? Não, não, não. É tu que falou que não é legal, cara. Eu falei que não é legal com todo mundo vendo, pô. Vou usar essa. Ah, tá. A maior trollhé de CFWall. Ah, o Martínez. Tu ouviu, cara? Que mancada. Caralho, eu dou a pena. Não foda que eu nem escutei direito, tá ligado? Deu pena, deu pena. Ô, louco, mano. Quase que eu chorei de um foda. Eu nem escutei o que ele falou. Papo é, hein? É isso aí, rapaziada. Abraço pra vocês aí. Terça-feira o vídeo vai estar no ar. Valeu. Tamo junto, rapaziada. Valeu, valeu, valeu. Mengão, Mengão. Salve o Lampo e o Cano.